É isso aí! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! E é uma periga! Que eu estou aqui! Pra ser com licença! Eu tenho um desejo de vocês! E nós, 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 que eles! E todos os que estão dentro da escola! Eu queria aqui agradecer a cada um que parte do gol A galera não que participou! Eu queria fazer um pedido! Vamos cantar hoje! Como se fosse o nosso desfile com essa puta aí! Tá certo? Vamos cantar como se fosse o desfile com essa puta aí! Vamos deixar pra hoje o dia do desfile! Tá certo? Pra começar a ler, eu vou pensar assim! Vamos fazer a batata! Vamos acordar! Vamos acordar! Vem conversar! Um, dois! Um, dois, três Atornada! Tornada! 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 Etonada! Tornada! Tornada! Vamos! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Vem chegando! São Clemente! O palhaço que é! É isso aí! 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 Olha o palhaço que é! É doce ilusão! Sobre de criança! Dura a emoção! Que Deus amarelo! É isso aí! E confusão! É o Deus do céu! Coitada a sua rua em geral! O gol irreverente! O brilho fez piada! Da corte enredada! Longe! Aqueira ensina a arte! Um céu de estrelas! E o que não são? Espanhando todas as partes! Corriços que é da multidão! Mas fila amigos! E qualquer idade! Suspense! O chão começou! Contando a felicidade! Suspense! Eu quero ouvir! Alô! 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 Muita palhaçada! E muito feliz! Alô! 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 E, satinado brasileiro, é que me ganheu Tem carnaval de paz, a cor da todo mundo A cor da terra, que você está na terra, que você está na terra Que no que ele for, me manda na visão O palhaço que é, é amante e mulher Mas tem que ir a vir, o palhaço que é A cor da terra, que eu vou fazer E como é o amor, hoje tem sombremente Foi o palhaço que é, é amante e mulher Foi uma de criança, cura emoção, de fidelidade E como é o amor, hoje tem sombremente O palhaço que é, é amante e mulher Tem sangue, tem sangue, tem O estilado, o nome irreverente O reino que é pior, a cor da terra, a cor da terra A terra, a felicidade O céu de estrelas, ilumina o céu Esparando todas as partes Sorrisos sem a multidão Mas tem um menino, de poderidade Os três, o chão começou A cor da terra, a felicidade Surge o palhaço É o meu nome Amor 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 Gostar em vida Divido no alto gris E cada um Tá fechando o jeito da ferida Já tá na branca Outra chegando Caras de cara não vão chamar O que é que eu sou? É isso aí sobre mentir Só que eu não me enxergo Tem que me enxergo A boca todo mundo! Acorda aí! A boca! É isso aí! É isso aí! Me enxergo Tem que me enxergo E me enxergo E me enxergo O palhaço que é Pela mão de mulher Mas tem sempre o que é O palhaço que é É por ilusão Sonho de criança Cura emoção Cura emoção Cura emoção Cura emoção O palhaço que é É por ilusão Sonho de criança Cura emoção E feita na vela Ei, só que é O palhaço que é O palhaço que é Música O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é?